Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência faz retirada a pauta os projetos 3078-2015, segundo turno, 41-16-2017, primeiro turno, por terem sido apreciados na reunião de ontem, na reunião anterior. A presidência passa a presidência dos trabalhos. Antes, porém, passa-se a primeira fase do outro dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência designa o deputado João Leite, relator do PL 4566-2017, o projeto mais esperado do governo do Estado na área de segurança pública, em Minas Gerais. A presidência passa a relatoria ao deputado João Leite, designa o deputado João Leite, e passa a presidência ao deputado João Magalhães, considerando que o projeto é de autoria desse deputado. Projeto de lei 4566-2017, em primeiro turno, acrescenta parágrafo ao artigo 2º da lei 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências com os pós-serviços das instituições bancárias e financeiras. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado João Leite. Indago relator, se está em condições de admitir seu parecer. Sim, seu presidente. Tenha a vossa excelência a palavra. A proposição em análise, por meio da alteração da lei nº 12.971, de 1998, estabelece o dever de as instituições bancárias disponibilizarem à Polícia Militar de Minas Gerais, em tempo real, as imagens internas e externas captadas pelas câmeras de segurança instaladas nas agências pós-bancários, na forma de regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. Preliminarmente, cumpre-nos destacar que a segurança de agências bancárias é hoje um dos principais desafios da segurança pública no Estado. As quadrilhas especializadas em assaltos a bancos perceberam que a segurança bancária tornou-se mais eficaz nos grandes centros urbanos, o que acarretou a migração da ação dos criminosos para o interior do Estado. Dessa forma, tornam-se comuns as ações dessas quadrilhas fortemente armadas nas cidades mais afastadas da região metropolitana de Belo Horizonte, com ações envolvendo preliminarmente a explosão de caixas eletrônicos, tema de debates recorrentes na Comissão de Segurança Pública desta Casa. Autoridades do sistema de justiça criminal ouvidas pela comissão em audiência pública denominaram a esse fenômeno como o novo cangaço. Recentemente, a Comissão de Segurança Pública visitou o Centro de Segurança Bancária do Itaú Banco, em São Paulo, para conhecer a tecnologia empregada na segurança dos estabelecimentos bancários. Na ocasião, verificou-se a pertinência do projeto de lei em epígrafe como medida de combate aos assaltos a banco. A colaboração entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a rede bancária, por meio da disponibilização de imagens, em tempo real, pelas instituições financeiras, é uma medida importante para o enfrentamento do novo cangaço. A proposta está alinhada, assim, com a premissa de utilização da tecnologia avançada no combate ao crime. Entendemos que o projeto trará grandes benefícios para a segurança da sociedade como um todo e, portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Pelas razões dispostas, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4.566, de 2017. É este o meu parecer, senhor presidente? Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Um abraço e felicidade. Não, a ver que quer discutir. Discutir, eu queria discutir. Vai discutir, deputado João Leite. Senhor presidente, me ocorreu algo e talvez a gente possa trabalhar nisso até para o segundo turno, com o deputado Sargento Rodrigues, que são as lotéricas. Se nós estaríamos englobando também as imagens que são captadas pelas agências da venda de aposta, de loteria e que também são utilizadas para retirada de dinheiro da Caixa Econômica Federal. Se eu aprovarmos assim, deputado Sargento Rodrigues, nós estamos englobando também as agências de loteria, onde é pago conta e também, muitas vezes, aí no segundo turno, então, a gente poderia abrigar. Queria dizer também, deputado André, que, então, na visita que fizemos ao Centro de Segurança, e com a presença da Febraban e de outros representando os bancos, nós vimos que, praticamente hoje, 96% do impedimento de assaltos a agências bancárias, a caixas eletrônicos, é por causa de dispositivos que as empresas estão colocando hoje. muito menos pela ação das polícias, mas mais pela tecnologia, é o que está avançando. Portanto, é fundamental que esse entendimento, feito com a Federação dos Bancos, prospere em Minas Gerais, para que a polícia militar tenha, em tempo real, as imagens desses criminosos, dessas quadrilhas, para que a gente tenha um combate efetivo e uma segurança maior para a nossa população. Por isso, nós encaminhamos e, na discussão, somos pela aprovação. Continua a discussão. Incerra a discussão e votação. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra? Aprovado. Levou a presidência ao presidente Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputados João Leite e Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Público, SESP, ao Ministério Público de Minas Gerais e à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência, para que seja dada a devida serenidade ao inquérito policial que apura a tentativa de homicídio contra o senhor Renato Soares de Freitas, atual prefeito de Campo Florido, do Triângulo Mineiro. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidência... Um outro requerimento aqui. Requerimento assinado pelo deputado... Não, esse aqui vai ter que passar. Presidência passa ao presidente do trabalho o deputado João Magalhães, considerando requerimentos de autoria desse deputado e outros autores. Convoca o comandante geral ou pode ser hoje, não? Requerimento 11.075, do 2017, do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, quero que você lembre do sistema do artigo 103, parado de terceira linha, agente interno, seja encaminhada para o PMMG, Políticos Militares de Minas Gerais, pedindo providência para que elabore as escalas de trabalhos militares estaduais de forma semanal, respeitando os ditamentos da lei complementar nº 127 de 2013, e que as mesas sejam divulgadas em antecipação de quatro semanas. Em votação de requerimento, os senhores deputados que aprovam esse conselho. Por favor, presidente, eu solicito o adiamento da votação do requerimento. André, pedir providência. Esse aí é o que é de ontem. Pode pedir de providência, mas a providência, eu não concordo com a providência. Você está pedindo? Em votação, requerimento de adiamento. Senhores deputados que aprovam, eles como se encontram? O que? Adiamento? Espera aí, espera aí, vamos repetir. Em votação, o pedido de adiamento... Adiamento. De adiamento. De adiamento de votação do requerimento. Em votação, o pedido de adiamento de votação do requerimento. São os deputados que aprovam, mas como se encontram? Aprovado. Aprovado? Eu estou sentado, eu não votei. Quem tem voto? Espera aí, espera aí. Quem tem voto? Quem tem voto? Nós estamos votando o adiamento do... Eu estou pedindo o adiamento. Nós estamos votando o adiamento. Quem levantou? Quem levantou? É contra. É contra, é isso? É contra o adiamento. Então, pois é, mas então quem sentou é a favor do adiamento? Então, se fizeram invertido, nós vinhamos aqui. Então, verificação, presidente. Verificação. Espera aí, espera aí. Nós vamos votar. Deixa eu me ordenar, por favor. Nós vamos... Claro, pediu a votação, né? Verificação. Espera aí, espera aí. Em votação, o requerimento... Do deputado André Quintão. Do deputado André Quintão, de adiamento da votação do requerimento. Como voto, dois anos. Os senhores deputados que aprovam o requerimento de adiamento permaneçam como se encontram. Você quer que adie? Eu quero que adie. Para quando, hein? Para quando, hein, senhor? Houve uma alteração no regimento e essa comissão passou a ter seis membros? Não, é só cinco votos. Não? É porque, me parece, tem seis votantes na comissão. Não, não tem. Vota não, 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 não. É uma figura... Aqui tem comissão de cinco e de sete, de seis... Eu vou pedir anulação aí da votação. Os deputados que votam aqui. Deputado Sargento Rodrigues, João Magalhães, João Leite, André... Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam as coisas de conta, aprovado. Fica adiado. Requerimento em comissão. Eu tenho o deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, que eu vou ser no sistema de ativos de entretenimento interno. Seja encaminhado à Polícia Militar, Minas Gerais, pegue providência para apurar denúncia e retaliação a militares da ativa da reserva que participaram de manifestações pacíficas contra o parcelamento de salários militares estaduais, conforme declaração realizada pelo segundo tenente QOR, William Pessanha, perante essa comissão, em 12 de 12 de 2017. Em votação. Requerimento para os deputados que aprovam as coisas de conta. Aprovado. Requerimento de autoria, deputado Antônio Carlos. Arantes, João Leite e Sargento Rodrigues. Arantes e Sargento Rodrigues. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 111, parágrafo 16, de agimento interno, seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao acampamento Fome Zero e ao assentamento Nova Conquista 2 do município de Campo do Meio, para averiguar as denúncias feitas por Gilberto Antônio Faustino, morador do acampamento Fome Zero, e Gilvaldo Dias Costa, morador do assentamento Nova Conquista 2, no citado município, de venda de insumos agrícolas como adubos, sementes e fertilizantes, e de trator proveniente de ações realizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Incra, bem como de graves ameaças sofridas pelos denunciantes e pelas suas famílias, inclusive de morte. Em votação... Sr. Presidente, eu peço adiamento de votação. Em votação, é que ele é mediação. Em votação, é que ele é mediação de votação. Sr. Presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar, deputado João Leite. Sr. Presidente, nós tivemos aqui na casa a visita de assentados da Reforma Agrária em uma fazenda desapropriada pelo governo do Estado. Com todos os questionamentos, se o governo do Estado é titular para desapropriar para a Reforma Agrária. Não é. É inconstitucional. A legislação, a Constituição brasileira é clara. Para a Reforma Agrária, só a União pode desapropriar terras. O Estado pode para a educação. Não é o caso dessas fazendas. E nós temos lá uma denúncia de ameaça de morte. Eu queria fazer um apelo ao líder André Quintão, que permita que o requerimento seja aprovado e que a comissão se desloque amanhã até Campo do Meio, porque nós corremos o risco de termos mortes neste assentamento. Não é de proprietário contra assentados, não. É de assentados contra assentados. É essa a situação desse momento. Já tem mais de 2 milhões de visualizações, agora, na rede social, da ameaça de morte de uma família. As crianças chorando. É isso que o deputado Antônio Carlos Arantes traz do sul de Minas. E eu não vejo condições nenhuma para que a Comissão de Segurança Pública adie a ida da comissão até Campo do Meio para, em loco, e com a presença das polícias, até buscar um entendimento. Tive a oportunidade já de vivenciar isso como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Realizei, junto com Marcos Gelênio, na beira do Urucuia, na coxa, um entendimento entre Fetaeng e MST. E eu e Marcos Gelênio vimos a situação lá. A gente dizia, naqueles bons tempos, briga de foice. É o que nós estamos vivendo hoje. Eu nunca adiei soluções como esta. É muito importante a presença da Comissão de Segurança Pública. Se for pensar, presidente Sargento Rodrigues, para mim, não é? É uma viagem que nós temos que fazer amanhã. Temos que sair daqui cedo. Mas nós estamos pensando na vida das pessoas. Nós estamos pensando na vida dos trabalhadores que estão lá, das crianças. É risco. Eu queria encaminhar contra o adiamento de votação, dada a iminência de termos uma tragédia nesses assentamentos. É preocupante o que está acontecendo lá. Votarei contra, se o deputado André Quintão, que é alguém totalmente ligado a essa questão, nós estamos falando de alguém ligado a essa questão, de luta pela vida, mas eu queria, inclusive, propor o deputado Sargento Rodrigues, independente de requerimento, nós temos por obrigação de irmos até o sul de Minas, sob pena de sermos responsabilizados por adiarmos algo que é eminente, que vai acontecer. Infelizmente, o deputado Antônio Casarante está acompanhando de perto a situação, preocupado, mandando mensagem para mim o tempo todo, deputado Sargento Rodrigues, eu não me sinto autorizado a ficar fora de uma situação como essa, como representante do povo de Minas Gerais. Peço, inclusive, ao meu amigo, mais do que companheiro parlamentar, ao meu amigo André Quintão, que retire o pedido e dê a oportunidade de todos nós irmos até Campo do Meio e impedirmos uma tragédia. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Eduardo Becher. Bom, eu queria, neste momento, dizer ao nosso líder, deputado André Quintão, que sou da região, eu sou votado em Campos Gerais, sou votado um pouco Campo do Meio, Boa Esperança. E esse assunto, ele nos remete a que nós tomemos uma providência, porque quem não toma providência pode ser taxado de omisso e de responsável, caso a coisa aconteça. Eu quero pedir ao nosso líder, deputado André Quintão, nós votamos pelo adiamento do requerimento anterior, que faculte aos parlamentares dessa comissão, e a quem mais queira ir, eu gostaria de estar presente, acompanhar essa comissão, dialogar, como vossa excelência, deputado André Quintão, sempre fez na comissão de participação popular, foi o maior e melhor presidente da comissão de participação popular nessa casa, e agora é a hora de nós buscarmos um aconselhamento. Então, eu sou a favor de que a comissão vá lá amanhã, é minha região, e peço ao meu líder, André Quintão, que possibilite, que possibilite a visita da comissão, tão somente a visita, é na nossa região, e que nós não adiemos a ida lá amanhã em decorrência da gravidade das ações que lá estão para acontecer. Eu peço ao líder André Quintão também que fique conosco pelo não adiamento. Presidente, pela ordem. Sim, deputado André. Eu vou atender ao apelo do deputado Duarte Bechir, que é da região, vou votar contra o requerimento, eu vou dar a minha opinião aqui. Primeiro, tem uma questão que é ideológica de entendimento, inclusive o deputado amigo João Leite começou por ela, falando que não era competência do Estado proceder a fazer reforma agrária. Eu participei de um acordo do governo estadual, governo federal, com o INCRA, onde o governo do Estado se comprometeu a desapropriar, inclusive o deputado João Leite defendeu a causa lá, por exemplo, a fazenda lá em Felisburgo, que foi objeto de uma chacina. Essa de Ariadnópolis tem uma dívida grande dos proprietários, ou seja, eram três áreas que o governo do Estado assumiu desapropriar, desapropriar, em compensação, o INCRA financiaria programas e projetos para Minas Gerais. Então, eu discordo dessa posição. Vou dar minha opinião, sou sincero, acho que a visita lá, acho que a tentativa de mediação é louvável é papel da Assembleia, acho que a visita pode ser, não pode ser necessariamente um caminho correto, mas eu acho que não é nesse momento. Então, deixar bem claro, a intenção dos deputados é louvável, de fazer a mediação. A visita em loco, estou dando minha opinião, acho que não é a medida mais adequada, mas, em respeito aos deputados que são da região e acham que são, eu não vou pedir para adiar, não, eu vou votar contra, porque eu estou externando a minha posição. Então, está retirado, presidente, e V. Exª, então, pode colocar, se for o caso, em votação. Retirado o requerimento de adiamento de votação, vamos votar o requerimento. Em votação, os senhores deputados que aprovam, as comas se encontram, aprovado, voto contrário, deputado André Quintão. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado ao regimento interno, seja recaminhado ao Ministério Público Federal, em Minas Gerais, pedir providência para imediata apuração de denúncias feitas por Gilberto Antônio Faustino, morador do acampamento Fomizéria, e Ivaldo Dias Cosme, morador do assentamento Nova Conquista 2, no município de Campo do Meio. Em votação, requer o menino, os senhores deputados que aprovam, mesmo como se encontram. Voto contrário, por exemplo. Voto contrário, deputado André Quintão. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, que a V. Exª, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério da Justiça e pedir providência para imediata apuração de denúncias feitas por Gilberto Antônio Faustino e Gilvaldo Dias da Costa. Em votação, requer o menino, os senhores deputados que aprovam, mas como se encontram. Voto contrário. Aprovado, com voto contrário, deputado André Quintão. Requerimento também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério da Justiça e da Justiça e da Justiça e da Justiça. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, o ministro como se encontram. Aprovado. Voto contrário. Voto contrário, deputado André Quintão. Tem mais? Presidente, retorno a palavra... Não, não, eu preciso que vá... Houve aqui uma falha da consultoria no sentido de não encaminhar as notas taquigráficas objetos da denúncia. Então, eu queria fazer aqui um requerimento para que os dois requerimentos que foram aqui votados, que sejam encaminhados as notas taquigráficas da reunião conjunta realizada pela Comissão de Segurança Pública e Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Então, quer que sejam encaminhados pelo órgão do Antônio. As duas? É, já está. O que é, presidente? Pode devolver a presidência. Retorna, presidente, os trabalhos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria esclarecer ao deputado André por que esse pedido de providência. Deputado André, as denúncias, e eu faço questão que o deputado Arantes te explique o que está acontecendo lá. Nós recebemos dois integrantes do MST, três, na semana passada. As denúncias que eles fizeram são gravíssimas. Desvio de sumo agrícola, de sementes, de um trator que foi doado pelo INCRA e foram vendidos. Esse material foi vendido, doado pelo cesta básica, foram vendidos. Mas essa parte em que pese e constitui crime você receber uma doação do Poder Público e vender, você tem aí o tipo penal já delineado, tem uma outra coisa muito mais grave, André. Os integrantes do MST vieram aqui na TV Assembleia, com a TV Assembleia ao vivo, e disseram que estão sendo ameaçados de morte pelo tal de Silvio Neto, que é o coordenador do acampamento, estão sendo ameaçados de morte. As ameaças permaneceram depois que eles vieram aqui, elas aumentaram. Está aí a gravidade dos fatos que estão envolvendo. Eles foram acuados dentro da casa deles, colocados para fora da casa deles. Todo tipo de ameaça que V. Exª possa pensar, eles escorreram em audiência pública. Então é muito grave a denúncia. Imagine que amanhã que uma denúncia dessa se concretize e a Comissão de Segurança Pública não tenha tomado providência nenhuma. Ainda bem que V. Exª retirou o pedido de adiamento e que a gente conseguiu votar pelo menos o envio para os órgãos que têm a competência final de fazer apuração efetiva, Ministério Público Federal, Polícia Federal, porque é grave. Ah, mãe, por que Polícia Federal e Ministério Público Federal? As informações dadas por eles aqui é que esse tipo de material, insumo agrícola, semente, trator, é de um órgão federal, é do INCRA. E se é de um órgão federal, as infrações penais competem a competência da Polícia Federal. São muito graves. Eu queria que V. Exª ontem mesmo me reportei ao presidente da Assembleia, me reportei a ele, falei, presidente, V. Exª está muito ocupado, nós estamos aqui com a pauta maluca, todos nós girando para um lado e para o outro, V. Exª não sabe o que está acontecendo. Tiveram três entregantes do MST lá na comissão, falaram isso, isso, isso e isso. Então, as denúncias são gravíssimas, são absolutamente gravíssimas. Em que pese V. Exª ter votado contra a V. Exª permitiu que fossem feitos recaminhamentos. Eu estou te falando aqui, a V. Exª, desapaixonado, não sou ligado à MST, não sou ligado à agricultura, eu não sou. Tanto é que a iniciativa de fazer aquele mês de apuração aqui, mas eu não posso fugir da responsabilidade enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, ter aqui uma ameaça tão grave sem sequer fazer um encaminhamento. E se amanhã essa ameaça é concretizada? E eu gostaria que a V. Exª depois um pouquinho de paciência ouvisse os vídeos que a Comissão gravou por parte do deputado Antônio Carlos aí a V. Exª vai ter a noção do tamanho da gravidade desses fatos. Muitas vezes a gente chega quando a gente não está inteirado no assunto completo, às vezes um gesto da gente é até mais frio numa votação por desconhecer o conteúdo pelo todo. Mas eu tenho certeza que a V. Exª tomou a melhor decisão em permitir que os requerimentos prosseguissem. A V. Exª pode ficar absolutamente tranquilo que é a situação muito grave. Eu particularmente vou fazer o encerramento aqui da comissão para que a gente possa... Só um segundinho. Pois não. V. Exª fique à vontade. Estamos tensos aqui, porque a minha casa que eles derrubaram lá, que foi o pivô da coisa que eles começaram a derrubar, saquear a minha casa, tem o Valdemar, que é meu vizinho, inclusive ele esteve hoje aqui e ele esteve nas reuniões deles. Dizem que a ordem é para matar eu e o Gilberto. Eles estão alegando para o povo deles lá que perdeu as terras aqui é por culpa minha e do Gilberto por causa dessas denúncias que nós fizemos, né? Então agora nós estamos sendo ameaçados. Falou que a ordem é para matar. Inclusive um coordenador falou para o Valdemar, que é meu vizinho, que inclusive ele está aqui comigo, que vai pendurar eu de cabeça para baixo e vai me matar. Teve um outro rapaz também deles que encontrou o Valdemar na rua e falou que vai me dar um tiro na cara. Então nós estamos nessa situação. Ele e o Gilberto dormem um pouco, eu acordo, dorme na rua e não temos paz. Então nós estamos sendo ameaçados mesmo, de verdade. Não é brincadeira não. o negócio aqui é sério, mas eu não vou me entregar não. E o jornal hoje é Minas Acontece, esteve aqui, gravou uma entrevista com nós, e é o seguinte, eu não vou me calar. E eu mandei até um recado para o Rogério Corrêa. Essa PL que ele está querendo aprovar aí, mas na hora de negociar não vieram negociar comigo não, para desvobrar o meu barrago. Mas não vou me calar. Não vou me calar. Eu só peço proteção. Uma palavra do deputado Doutor Gás, Alantos. Deputado André, na realidade, quando nós convocamos a audiência pública, não tinha nenhuma intenção de trazer o pessoal do MST, que nós nem imaginávamos que fosse, eles viriam. A nossa intenção era ouvir o setor produtivo. E, de repente, os caras, se nós abriríamos a palavra para eles, que eles, inclusive, estavam a caminho, foi sem problema. só que eu achei que eles iriam para eles defenderem o projeto. Aí chegou aqui e foi por uma surpresa nossa. Assim, total, completa, foi o contrário. Ao invés de defender o projeto, eles fizeram a denúncia de ameaça de morte e de um tanto de problema que eles estão passando lá. Então, o objetivo desta nossa viagem, da nossa ida ao assentamento é para ouvirmos, mas também nada impede de ouvir o outro lado também, nada impede, não, até seria o ideal que ouvíssemos também o outro lado e, ao mesmo tempo, nós levássemos aí a uma forma, não vou falar pressão, mas colocar claro que nós precisamos, na realidade, pacificar, pacificar o ambiente, porque, realmente, a coisa está muito séria. Não só no caso dessas famílias que fizeram a denúncia, mas também o caso das famílias que têm as terras invadidas hoje que não receberam, não houve um decreto do governador, realmente, mas esse decreto caducou no nosso entendimento, porque não pagou nada, 60 milhões, uma área que vale 200 milhões, uma área produtiva, e essa família, realmente, tinha um débito antigo, mas hoje está todo quitado, inclusive com certidões, entendeu? Hoje, tem certidões, todas as dívidas trabalhistas e tributárias com o Estado estão zeradas. Então, o que nós buscamos é uma interlocução, onde nós possamos ser um instrumento, não para colocar fogo, não para incendiar o movimento, mas, ao contrário, sejamos instrumentos para pacificar, inclusive, de uma coisa, os próprios proprietários da fazenda estão disponibilizando uma área para assentar essas 30 famílias que estão lá e numa condição muito boa, melhor do que estar os outros lá sentados na outra fazenda que está lá nessa situação, sendo despejado pelo próprio presidente do movimento, diretor do movimento, o Silvinho Neto. Eu até sugiro, sabe, deputado, o ideal até é que, se vossa excelência, que eu te conheça, eu sei o seu perfil, conheço o seu perfil, diferente do próprio Rogério, é uma pessoa que sempre aqui foi do trato fino, sempre pacificou o ambiente que chegou, se pudesse nos acompanhar nessa gente, seria melhor ainda, até para mostrar mesmo a isenção, seria o ideal que fosse alguém e o seu perfil seria o ideal. Então, a nossa intenção é mais no sentido de pacificar para evitar que realmente esse pessoal venha a ser assassinado e evitar que os problemas mais sérios aconteçam e também que essa fazenda seja devolvida aos verdadeiros donos porque lá é uma área produtiva, documentação legalizada e sem débito fiscal com o Estado. Muito obrigado. Indago, ilustre, líder do bloco de governo, se deseja fazer uso da palavra. Não, deputado, eu vou reiterar a minha posição. A situação lá é complexa do ponto de vista jurídico, político, não tenho conhecimento dessa situação que foi levada à audiência pública. Sabemos que em aglomerações, em assentamentos, em conjuntos construídos, nós temos às vezes contradições entre os próprios moradores assentados. Deputado, João Leite sabe disso, inclusive em movimentos de ocupação urbana. Mas eu não vou opinar sobre essa situação porque eu não tenho conhecimento. A situação geral de Areadnópolis é tensa, porque da mesma forma que essa família relatou, o senhor Silvio Neto, semana passada, também denunciou que foi ameaçado de morte. Mas não tinha para apurar, então. A gente não pode fazer um juízo prévio, porque o Gilberto foi e o Silvio não foi. Não vou fazer juízo. Então, eu estou colocando que lá é tenso. A providência da comissão, a comissão querer tomar uma providência, é louvável. Por isso, até que eu retirei o pedido de adiamento para não transparecer que há uma tentativa de obstrução de uma providência. Agora, qual providência? Aí, houve uma falha, e é normal na política, eu acho que houve uma falha hoje, porque com a experiência política, eu compreendo isso, deputado Sargento Rodrigues percebendo um clima político favorável à aprovação de vários requerimentos, não houve uma discussão prévia sobre o conteúdo dos requerimentos. Não houve uma discussão prévia. Se houvesse uma discussão prévia, nós poderíamos acertar algum outro procedimento que não fosse a visita. Inclusive, não posso ir, deputado Antônio Carlos, porque amanhã eu coordeno aqui uma audiência pública para discutir o desmonte do INSS, a pedido do Conselho Regional de Serviço Social. Agora, eu tendo a achar que talvez a visita não fosse o caminho mais adequado. Quando ocorre ameaça de morte, em várias vezes, eu já vi, eu já vi visita, já, mas eu já vi visita, ao invés de ser no local, visita ao comandante da polícia, visita à polícia federal, visita... Eles não recebem a função de segurança, não. Eu já vi outras providências, mas eu não sou juiz de providência que o deputado acha que é mais adequado. Eu voto a favor ou contra. Então, eu votei contra esta providência. Agora, que vocês tenham uma boa viagem, que seja um encontro produtivo, que qualquer dúvida, sugiro que apurem também se de fato procede o líder Silvio Neto também, eu vi isso, inclusive em redes sociais, sendo, foi ameaçado de morte também, não por essas famílias, me parece, por outros... Grupos. Grupos. Outros não, não por eles, por outros interesses. Então, eu considero que, agora, o que o deputado Antônio Carlos Arantes mencionou, talvez o deputado Sargento Rodrigues, como presidente da comissão, possa ter essa providência de preparar bem a visita para permitir esse diálogo, ouvir as partes, porque lá, a situação... E é tensa, não é por culpa das... É tensa, porque eles são pessoas que querem o pedaço de terra para plantar, tem um processo que se arrasta há anos, então, tem crianças também que estão esperando a fazenda ser desapropriada. O governo de Minas assumiu o compromisso de efetuar desapropriação num acordo com o INCRA, infelizmente, Felisburgo, eu fui lá. Felisburgo, eu fui lá. Cinco dias. Teve uma chacina. Não, eu fui cinco dias depois da chacina de Felisburgo, lá perto da cidade de Joaima. Fui lá, inclusive, no Réveillon, passei o Réveillon lá. Cheguei lá, deputado João Leite, as crianças todas vieram e agarraram a minha perna com medo, porque a figura que eles não conheciam masculina, foram os jagunços que chegaram lá, a criança que tomou tiro no rosto, cheio de cruz lá. Isso foi o quê? 2005. Agora, 12 anos depois, é que o governo tomou a decisão, porque, como no INCRA não andou, de fazer desapropriação. Então, são situações que têm dramas humanos envolvidos. Mas, a comissão definiu, eu só estou fazendo essa consideração, me parece que a situação é tensa. Não vou julgar, se o Gilberto, não tem conhecimento, não estava aqui, eu só acho que a decisão de ir, talvez não fosse a mais adequada, mas já foi votado, espero que tenha um bom encaminhamento. Senhor presidente, com a palavra o deputado João Leite. Primeiro, eu queria reparar aqui com o meu amigo André Quintão, não sou contra reforma agrária, não, e a minha vida prova isso. Foram anos. Não falei isso, não, deputado. Foram anos. Falei no caso de Felizburgo. Falou que era questão ideológica. O senhor falou que o governo... Quem participou da negociação de Luizburgo foi esse deputado. Eu sei, por isso que eu estou mencionando. e com o proprietário, que eu não esqueço o nome dele, Adriano, um jovem. E eu falei com o Adriano, Adriano, calma, calma, porque vem a desapropriação, essas coisas são demoradas, são burocráticas e ele não teve paciência. aconteceu aquele desastre. Eu fui a Luizburgo, eu fui a Urucuia, eu fui a Santa Vitória. A minha vida foi uma vida de entendimentos com Movimento Sem Terra. Agora, isso não impede eu ter um pensamento que é o que eu defendo. Eu defendo a propriedade. A propriedade é o abrigo da família. Isso é impossível, isso não tem como mexer nesse direito buscar o entendimento e nessa questão aí, eu não estou falando de questão ideológica, estou dizendo o seguinte, é constitucional. A Constituição diz que desapropriação o governo federal tem que realizar. Por isso que lá nós vamos ter problemas sempre. Porque, como que a justiça vai dar uma decisão contrária à Constituição? Portanto, eu só queria colocar essa posição. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, às 14 horas, com a pauta já publicada.